Música Duas mulheres foram condenadas nesta quinta-feira por um tribunal da França pelo uso da burka Desde abril, uma lei proíbe o uso da vestimenta em espaços públicos no país Cerca de duas mil muçulmanas francesas são adeptas do uso do véu Várias mulheres já foram multadas nas ruas por policiais Mas esta é a primeira vez que a justiça examina um caso do tipo Hind Amassi foi condenada a pagar multa de 120 euros e Najat Nait Ali a pagar 80 euros Estou muito satisfeita Vamos agora recorrer à Corte Europeia dos Direitos Humanos para que esta lei seja revogada Ela é ilegal A França abriga a maior comunidade muçulmana da Europa com 6 milhões de pessoas E é o primeiro país europeu a adotar uma lei do tipo Música Música Música